Para responder a sua pergunta, eu vou falar de um local que você pode se tornar especialista. Se você quer aprender sobre a psicanálise, nós temos uma turma, formação teórica e psicanálise, que o Adriano vai no dia 10 de dezembro. É, 10. 10 de dezembro. Começa agora no dia 10 de dezembro, são 30 meses, 30 sábados, onde você vai se tornar o iniciante da formação teórica e psicanálise, que é, primeiro, para você se tornar psicanalista, você vai ter que estudar o resto da vida. Freud falou isso, não dá para estudar e acabar com 30 meses, já aprendi tudo, agora já sei tudo. Não. A visão do Freud é essa visão de não se tornar um especialista. Você vai começar a aprender um saber. Quando você vai parar de saber? No dia que você morrer, seus livros vão ser enterrados para outra pessoa. Aí vai dar para outra pessoa, porque você já não vai poder mais estudar. Então, essa é a visão do Freud. Se você quer começar o saber da formação teórica e psicanálise, vem estudar com a gente. Nós temos essa turma que começa agora 10 de dezembro, são uma vez por mês, de 9 a 17, 30, onde você, em 30 meses, começa, abre a porta do saber da formação teórica. Nós temos, no ano de 2017, a turma que é à noite, Didi. Nós temos uma aluna que veio daqui, a Kátia. Depois eu falo dela. No ano de 2017, nós temos a turma segunda e terça, que durante 30 meses, duas vezes por mês, de 18, 50, 22 e 30, você também se torna o iniciante da formação teórica e psicanálise. Formação teórica e psicanálise. Para você ser psicanalista, não é só com a formação teórica e psicanálise. Aí, quando você estiver lá estudando comigo, você vai aprender o que essas duas meninas se tornaram. A Sueli, em fevereiro, se torna psicanalista. Ufa, até que enfim, né, Sueli? E a Edilésia, em março desse ano, agora, 2016, ela se tornou. Mas, você vê, elas não param de estudar. Elas estão aqui com a gente. É importante essa turma. Então, vem fazer esse curso com a gente. O WhatsApp para você. 9-880-5-1960. 9-880-5-1960. Eu gosto quando eu falo esse número cantado. Tem gente que escreve assim, olha lá, o 9-880-5-1960. Eu falo meio cantado, né, Adriano? Eu acho engraçado. É bom que memoriza também. É, virou um tipo. É importante ressaltar que, igual a Cássia falou agora, que são 30 mesas como base. Não é 30 mesas como fechamento. Em tudo, né, o seu irmão médico, por exemplo, ele não pode... Estou falando com a Suelen. A Suelen tem um irmão que é médico. Ele não vai estudar e vai acabar ali. Vai continuar estudando. Os estudos continuam sendo feitos, né? Exatamente. Aparecem coisas novas na psicanálise. Vai aparecendo estudiosos que leram alguma coisa, que entenderam alguma coisa. Exatamente. E aí você tem que estar se atualizando. E eu acredito, a Cássia pode dizer com mais propriedade, que aquilo que em 1890, por exemplo, as neuroses de 1890, são diferentes das de hoje. Tanto que hoje nós temos tudo que... Ó, vamos entender por que eu acreditava que a emoção era aqui. Porque aqui quando você está... Aqui, ela fala no coração. É, no coração, gente. Aqui, aqui. Eu não estou dando a televisão. Ó, hoje a... Mas no YouTube tem as imagens, tá? Juliana Lira me chamou pra ir lá no Fala Espírito Santo. Eu falei, quinta-feira é o dia da tribuna. Eu ia estar lá com a imagem. Eu estou aqui com a voz. Cada dia é uma coisa. Hoje é a minha voz. Então, assim, beijo no coração, Juliana Lira, desculpa. Realmente eu estou aqui na tribuna, por isso que eu não pude ir. Então, é assim, acreditava que tudo era aqui. Porque quando você fica triste, não dá um aperto aqui no coração, amigo ouvinte? Aí, lá em 1500, 1600, 1700, acreditava que é aqui. Hoje a gente já sabe que só existe morte quando tem morte cerebral. Porque o coração você pode trocar. O cérebro você não pode trocar. Quisar daqui a uns 200 anos vão acreditar até que o cérebro pode trocar. Então, o mundo está evoluindo. Quando o Freud começou os estudos, ele era neurorista. Ele acreditava na produção do Nervron, que é nervo, sabe? E aí ele viu que não tinha como provar aquilo que ele estava estudando. O Eric Kendall, médico que ganhou o prêmio 9 da medicina no ano 2000, comprovou que a psicanálise e a neurociência, elas podem trabalhar junto. Que tem um local no cérebro, no sistema límbico, aqui no fronte, na frontal da pessoa, que o sistema límbico é aqui na frente. É onde está a sede das emoções, é onde está o inconsciente, que é as memórias. As nossas memórias hoje estão vistas na hora que faz a cintilografia, aquela máquina que vê os neurônios, as neurotransmissões, os neurotransmissores, a sinapse. Comprovou-se, em 1930, descobriu-se o primeiro neurotransmissor, que era a serotonina, esse que deixa a gente triste, o alegre, o feliz, é o neurotransmissor do prazer. Depois descobriu a cetilcolina. Então, quiçá a gente aprender sempre mais. Já pensou se não tivesse as máquinas? Hoje a gente estaria ainda na época do Freud, mas o Freud falou, vai chegar um dia, Freud no final da vida dele, falou, vai chegar um dia que, eu fico arrepiada, Adriana, quando eu falo isso, vai chegar um dia que todos têm que fazer análise. Fazer análise é um negócio chique? Não, é uma necessidade, porque, igual agora, com essa despedida de papai para o plano do Criador, Adriana, tantas coisas emergem, tantos lutos mal resolvidos vão emergindo. Antes de vir para cá, eu estava conversando com a minha irmã mais nova, a Bel, bebel, beijo no coração, e a gente estava conversando as visões que ela tinha de papai e as visões que eu tenho, porque, às vezes, a gente não convive, a gente tem uma visão de ouvir falar, e eu convivi. Então, papai sempre foi esse homem forte, igual eu, eu sou valentona, não sou metida forte, eu sou, né, meu filho também, mas eu nunca tive dificuldade com esse homem valente para a vida. E ela já não teve oportunidade de conviver muito. Eu falei para ela, Bel, eu vivi 10 anos na casa de papai e mamãe, é sinistro, era sinistro. Mas será que papai era pior do que mamãe e mamãe pior do que papai? Dois fortes casos, eles são torturantes, porque nenhum forte fica casado com um fraco. Um forte fica casado com um fraco, o fraco morre, morre mesmo de morte física, ou separa. Então, duas pessoas valentes. Papai e mamãe Zé falavam para mim quando eu ia lá, há 10 anos atrás, quando o papai tinha lucidez mesmo, falava, Cássia, o pai e sua mãe, dois filhos escapados, né, um encosta no outro. Então, cada um tem um olhar diferente para a família. E é a análise que fez isso. Adriano, papai sempre foi valente, valentão mesmo. Homem, ele era empoderado, ele era fálico, sabe? E mamãe é uma mulher fálica. Mulher fálica não é a mulher que tem pênis, é a mulher que tem empoderamento. Hoje, 2016, nós estamos vivendo a era das mulheres fálicas. Sueli, seu casamento não estava indo pelo ralo que você estava toda meiguinha, toda trabalhada na meiguícia. E totalmente fálica, empoderada. Sabe? Hoje, está difícil demais ser homem. Adriano, está difícil. Porque as mulheres são fálicas, as mulheres são empoderadas. Foi isso que Freud falou. E Lacan depois escreveu muito bem isso e foi falando. O que é mulher fálica? A mulher que quer tirar o empoderamento do homem. Hoje, olha aqui, eu sou mulher fálica, eu gosto de caminhonete, eu gosto de carro grande. Sueli já está deixando de ser que ela comprou um Ticketendo, né? Que é um carro pequenininho. O homem, quando compra aquela caminhonete estendida, que é 15 metros de negócio, ele está mostrando assim, galera, eu tenho o poder, que às vezes ele não tem dentro de casa. O carro é um símbolo fálico. O dinheiro é um símbolo fálico. Isso você vai aprender no curso de psicanálise se você quiser entender. Isso não é questão de gênero, é questão de comportamento. Então, eu sou fruto de um pai e uma mãe empoderado. Minha mãe queria ser mandona, meu pai queria ser mandão. Então, era um filho de escapado. Um falava, eu mando, o outro falava, não, quem manda sou eu. Aí, as filhas ficavam todas assim, meu Deus, quem manda aqui? Quem manda aqui? Os dois queriam ter o poder. E, ó, casamento é desse jeito. Amigo ouvinte, presta atenção. Se um está mandando, o outro tem que ficar quieto, senão os filhos ficam tudo doidos. Mesmo que depois você vai na maciota, que a Bíblia fala que a mulher sabe o que é dificular. A Bíblia não fala, é o homem sabe o que é dificular. Então, o homem deu o ataque de pelanca lá, o ataque de mando, você olha e fala, deixa ele dar, deixa ele fazer de conta que ele manda, depois eu dou meu jeitinho aqui. Isso é sabedoria. A mulher que fala, é o que mando. Ih, ferrou tudo, os filhos ficam tudo destruídos. Sabe? Então, o Lourenço fala, mãe, você que manda, eu falo, eu não, não mando nada, quem manda é você. Quem manda, Adriana? Você acha que é Lourenço que manda? Eu acho que não, mas eu deixei ele pensar que ele manda. Tanto que ele fala assim pra mim, olha o que meu filho, que tem que ser, pra ele ter essa coisa resolvida da sexualidade, ele tem que achar que ele manda. Ele fala, mãe, por que você não deixou administrar seu dinheiro? Já pensou? Eu falo, Lourenço, vem pra cem reais aí do dinheiro que eu ganhei. Ele tá mostrando pra mim que ele vai ser empoderado. E ele quer administrar o meu dinheiro, que é um símbolo de poder. Já pensou eu falando, Lourenço, tem dez reais pra mim comprar um chiclete? Então, deixa ele pensar. É, é verdade. É tudo deixar pensar. Porque pra caracterizar a questão de gênero bem resolvida, o Freud fala que você tem que deixar o menino achar que manda na mãe. Quando o menino não dá conta de mandar na mãe, ele fica com as distorções na sexualidade. Isso é o triangulação, a base do complexo de édipo, da psicanália. É bem sinistro esse saber. Por que que hoje a gente tá com a questão de gênero muito complicada? Porque as mães tão brigando muito com o pai e tão pegando o menino pra ser o maridinho delas. Tem nada a ver com sexualidade. Tem a ver com botar o menino pra defender ela da briga do pai. Adriano, se eu fosse homem, se o meu nome fosse Cássio e não Cássia, a confusão que aconteceu na casa de papai e mamãe, enquanto eu era até 12 anos, que caracteriza a questão da sexualidade na minha cabeça, da questão da heterossexualidade ou homossexualidade, eu com certeza ia ser um homossexual. Se eu fosse Cássio, eu ia ser drag e queen. Porque era uma bagunça, era um tal de tirar poder de papai, bota poder de papai, tira o poder de papai, tira o poder de papai, tira o poder de papai. Ainda bem que eu sou menina, porque a menina se apaixona pelo pai. A menina tem um enamoramento emocional com o pai, que é normal, sabe? O menino tem com o pai. Então, com a mãe. O menino tem com a mãe, desculpa. Então, eu, que sou mãe de um menino, eu tinha que ter muito cuidado pra esse menino não ser homossexual. Eu tive que construir uma figura parental na cabeça dele. E sabe quem que eu construí com essa sabedoria que o Floyd foi me ensinando através da leitura? Meu pai. Eu botei meu pai pra ser o pai do Lourenço. E olha a coisa surre... Eu nunca falei Lourenço, vovô é seu pai.